Nos últimos 35 anos, o estado de São Paulo registrou 244 mil casos de AIDS. Aqui no Brasil, a doença cresce entre os jovens, especialmente homossexuais, de 16 a 19 anos. Para especialistas, as campanhas devem ser reforçadas nas escolas. Quando Murilo adoeceu, havia pouca informação e quase nenhum tratamento. Pessoas perdiam amigos e parentes. O Brasil e o mundo perdiam seus ídolos. Há 29 anos, descobrir ser portador do vírus da AIDS era como uma sentença de morte. Eu pesei 20 e poucos quilos apenas naquela época. E os médicos disseram que eu teria, para fazer já os trâmites necessários para o funeral, porque não tinha mais o que fazer. Histórias como a dele estão retratadas nos dois volumes do livro Histórias da AIDS no Brasil, que acaba de ser lançado. A publicação traz um relato abrangente sobre a construção das políticas públicas no Brasil em resposta à AIDS. O livro, editado pelo Ministério da Saúde, em cooperação com a Unesco, foi escrito pela doutora em Sociologia, Lindinalva Teodoresco, e pelo médico e criador do primeiro programa DST AIDS do Brasil, Paulo Roberto Teixeira. Principalmente no início, tinha poucos documentos. Então, eu tive que recorrer realmente a essa memória coletiva. E ficou interessante, porque aí fica uma história oral. Aí eu contei isso, aí o médico conta, né? Por que eu me envolvi? Tem médicos que abandonaram, como o Paulo Teixeira, o seu escritório e foi se dedicar a essa saúde pública. O livro mostrou que houve muitos avanços no diagnóstico, no tratamento, na forma de se encarar a doença. Mas a lição que fica é que não dá para descuidar da prevenção. A AIDS avança entre os jovens, especialmente entre os homens gays, na faixa dos 16 aos 19 anos. Eu acho, assim, que nem todo mundo se protege. Eu acho que depois que alguém faz alguma coisa, ela percebe que está correndo risco e vai atrás de fazer exame e se cuidar. Os jovens, assim, eles são geralmente meio impulsivos, assim, e na hora que rolar o momento ali, ele nem pensa muito em se prevenir. O futuro não é totalmente tranquilo. Ou se retoma com energia o processo de anos atrás, de uma intensa mobilização franca, aberta, clara para toda a população. Ou nós estamos, sim, sob risco de ter, num futuro próximo, perdas muito sérias.